Gente, eu preparei uma pequena apresentação para falarmos das ações sobre a correção do FGTS. Vocês que me acompanham sabem que nós estamos fazendo live, gravando vídeos sobre o tema, tendo em vista, está pautado para o próximo dia 13 de maio, o julgamento dessa importante ação para todos os trabalhadores. Vejamos, na transmissão ao vivo que eu fiz para vocês, eu percebo que tem muita gente com dúvidas sobre pontos específicos desse tema. Por essa razão, eu fiz um levantamento de alguns dados que é importante que vocês saibam. Para tanto, eu tive que escolher apenas um tribunal para extrair esses dados. Escolhi o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, com sede em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Com base nas informações do TRF4, é possível ter uma noção da situação nos demais tribunais. Vejamos, eu quero falar com vocês sobre o número expressivo de processos. Somente na quinta turma dos Juizados Especiais Federais, GEFES, lá da 4ª Região, TRF4, foi julgado até o dia 15 de agosto de 2019, e aí vocês já compreenderão essas datas melhor, quase 13 mil processos, praticamente 13 mil processos foram julgados, processos relativos ao índice de correção monetária do FGTS, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Somente em 2019, aqui na quinta turma do TRF4, foram julgados mais de 40 mil ações sobre a correção do FGTS. O levantamento desses dados, eu peguei até o dia 26 de agosto, 26 de 8 de 2019. Vejam, a discussão é sobre os depósitos do FGTS entre os anos de 1999 e 2013. Quem estava presente na minha transmissão ao vivo, eu explico porque o ano de 1999 até 2013. Em 1999, começou a seguinte situação, a TR, ela não representaria mais o valor real da moeda, ou seja, começa aqui uma defasagem, não acompanha mais a inflação, a partir de 1999. 2013, porque em 2014, nós tivemos a propositura, ou seja, a ação proposta lá pelo partido político Solidariedade, que fez os seus cálculos para embasar a ação até o ano de 2013, até dezembro de 2013 como ano base. Por isso que vocês encontram por aí a seguinte expressão, a ação que envolve a correção dos depósitos do FGTS entre os anos de 1999 e 2013. Uma informação didática, um pequeno histórico aqui para que vocês entendam o porquê dos anos 1999 a 2013. Sobre o argumento, o que os trabalhadores pretendem nessa ação? Vejam, eles pedem a alteração da TR para outro índice, para um índice mais favorável, ou seja, alterar a TR para, por exemplo, o INPC ou o IPCA. E eles argumentam exatamente isso, que a partir de 1999 até 2013, ano que foi apresentada a ação, a TR, a taxa referencial, não teria sido capaz de preservar, prestem atenção no verbo, preservar o valor real da moeda. A inflação, pessoal, serve exatamente para isso, para a correção, para a atualização, preservar o valor real, senão a moeda fica muito defasada, ela perde o seu valor. Então tem que haver esse tipo de correção, de atualização monetária, exatamente para preservar o seu valor de compra. Então é exatamente isso que os trabalhadores pedem nessa ação. Porque essa defasagem gera uma perda de quase 90% dos saldos, dos valores que estão depositados nas contas vinculadas do FGTS. E aí não faz sentido, porque como eu sempre digo em minhas apresentações, as contas vinculadas do FGTS é uma espécie de poupança dos trabalhadores. Então nada mais justo do que substituir a TR por outro índice que beneficie os trabalhadores. Porque a TR atualmente não está beneficiando os trabalhadores. Pelo contrário, a TR está trazendo prejuízo para os trabalhadores. Walter, mas o Superior Tribunal de Justiça não havia julgado esse caso? Sim, em março de 2018. Nesse julgamento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que não caberia ao Poder Judiciário, preste atenção aqui, não caberia ao Poder Judiciário, alterar o índice de correção previsto em lei. De fato, ele está previsto em uma lei. Artigo 13 da Lei 8.036. Por quê? No entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como já está previsto em uma lei, cabe ao Legislativo criar uma nova lei, legislar sobre a matéria. Isso ficou decidido lá no tema 731 do Superior Tribunal de Justiça, disponível em meu blog. Quem me acompanha sabe que eu publico todos esses temas lá, grifo as partes importantes, passo marca-texto para que vocês entendam esses julgados que, por evidente, têm um linguajar muito técnico. Então, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é esse. Lá no Supremo Tribunal Federal, no STF, vai discutir se a matéria é constitucional ou não. Agora, prestem atenção aqui, pessoal. Como o Superior Tribunal de Justiça disse que cabe ao Legislativo fazer essa alteração, esse que vos fala, eu propus por meio de uma ideia legislativa, eu fiz esse procedimento hoje, né, e estou aguardando a liberação dessa ideia legislativa pelo Senado Federal para eu disponibilizar o link para que vocês votem. Atingindo 20 mil recomendações, 20 mil pessoas, vejam, esse tema interessa a milhares de trabalhadores. Não é possível que pelo menos 20 mil pessoas não votem, não cliquem lá em apoio, você tem que clicar em apoiar essa minha ideia legislativa para que o Senado e a Câmara dos Deputados façam a alteração. Lá no artigo de lei, a lei nº 8.036, é uma alteração simples. Basta vocês apoiarem essa ideia legislativa. E aí, os nossos parlamentares, que são os nossos representantes, nós os elegemos exatamente para isso, para nos representar lá no parlamento, irão criar um projeto de lei e fazer a substituição. Dizer, olha, aquele artigo lá da lei que trata do FGTS, ao invés de dizer que o índice de atualização monetária é feito pela TR, a partir de agora, ele será feito ou pelo INPC ou pelo IPCA, que é mais favorável, é mais benéfico aos trabalhadores. Assim que estiver disponível lá no Senado Federal a aprovação da minha ideia legislativa, vou disponibilizar o link aqui para vocês. Contem sempre comigo, eu estou sempre do lado dos pobres, sempre. Vamos lá, a partir dessa decisão, as ações que estavam sobrestadas, estavam paradas, aguardando o posicionamento do STJ, foram encerradas. Peguei aqui as informações do TRF4, mas vale para todos os casos no Brasil inteiro. Como eu disse, aqui é apenas a base para a nossa apresentação. Então, todas as ações vêm sendo encerradas. Os magistrados vêm proferindo decisão nesse sentido que eu expliquei para vocês. Pelo levantamento que eu fiz, até aquela época, lá em agosto de 2019, ainda estavam pendentes de julgamentos mais de 23 mil ações somente no Rio Grande do Sul. Você ingressava com a ação e a decisão era de improcedência dos pedidos. Eu coloquei essa parte aqui para encerrarmos a nossa apresentação. Nós temos algumas correntes de entendimento dos advogados que atuam, que estão ali na atividade prática, no dia a dia, que entendem o seguinte. Olha, mesmo estando suspenso o julgamento, o andamento desses processos, eu vou ajuizar a fim de prevenir direito e ensejar responsabilidades. Então, nesses casos, se você tem esse entendimento, se você conhece um advogado que tem esse entendimento, não se esqueça de pedir para ele colocar na sua ação o pedido de assistência judiciária gratuita, fazer o pedido de justiça gratuita. Caso contrário, se o magistrado julgar improcedente o seu pedido, pode ser que ele peça para que você pague as custas processuais. É uma coisa simples, basta falar, doutor, não esqueça de pedir a justiça gratuita. Com essas considerações, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar, caso você não seja ainda, inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado, avisada, todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como este, que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixe o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e grupo de WhatsApp, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos. Até a minha próxima publicação.